O minuto que chega com força, a força que vai contribuir para a mudança que tu precisas. Atenção aos amigos que tens, cuidado com os lugares que frequentas. Aqui estamos, Gita Finha faz história, lança marca com selo angolano na Seaside. Foram várias as figuras que prestigiaram o evento. Vamos juntos iluminar o caminho deste jovem angolano e que um exemplo seja seguido pelos demais. Portugal está no Euro 2020 num grupo de tubarões. Entre Alemanha, França e outros, Cristiano Ronaldo não terá medo de enfrentar quem quer que seja. Afinal, só se torna gigante quem vence os grandes. J-Lo é o número 10. Gianni Infantino, o presidente da FIFA, esteve em Angola. Foi ver como anda a relva do futebol nacional e lançar novas sementes para ativar a fome de golos dos palancas. Adalberto convence a audiência da Zimbo. O Obama angolano disse que poderá ser o próximo PR da banda. Minuto VHM. Ninguém aguenta.